E aí galerinha aqui do meu canal, quem não me segue lá no meu Instagram, o link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos falar aí gente, do caso do personal que espancou o sem teto, né? Esse mendigo aí gente, está bombando e ficou famoso nas redes sociais. O personal trainer de 31 anos que espancou o sem teto depois de flagrar o morador em situação de rua, fazendo gente com a sua esposa, repercutiu em todo o Brasil. A história aconteceu no Distrito Federal e viralizou na web, que foi inundada por memes. E gente, a internet, TikTok, Instagram só dá esse mendigo, né gente? Ele ficou famoso no piscar de olhos, né? Comecei o meu primeiro dia de mendigo, espero que tudo dê certo. Postaram alguns usuários nas redes sociais ao lado da foto desse homem aí deitado na rua. Outros brincaram que as lojas estão vendendo roupas de mendigo, queima de estoque, peças limitada. Adquira já sua, zoaram. Como dizia nossa eterna Marília Mendonça, amante não tem lar. Escreveram alguns internauta. E são tantos memes, né gente? Finalmente os humilhados foram exaltados. Mendigo pra cá, mendigo pra lá, isso não é engraçado. Uh, entendeu tudo errado? KKKK, mendigo. Tudo gente, as hashtags hoje no Brasil inteiro é só dar esse mendigo. Até falaram gente, que ele vai lançar aí gente, uma tendência, hein? É, os lojistas aí estão querendo roupas de mendigo, fazer lançamento aí. E aí